Aqui eu tenho uma clara, uma colherzinha de chá de café, uma colherzinha de chá de temperinhos, daquele seco, só misturar isso, muito bem. Eu vou usar uma colher de sopa de requeijão, mas você pode substituir por creme de leite ou iogurte natural. Vou colocar duas colheres de sopa de água, então vou adicionar duas colheres de sopa de farinha de linhaça dourada, que eu triturei na hora, mais duas colheres de sopa de farelo de aveia. Mistura tudo muito bem, e para finalizar vamos colocar uma colher de sobremesa de semente de chia. Aí por último vou colocar uma colherzinha de café rasinha, de fermento em pó para bolo. Espalha bem e vamos levar ao micro-ondas por dois minutos, dois minutos e trinta. Vou colocar o pãozinho e vou levar para torrar. Vamos bater, aí vamos adicionar uma colher de manteiga derretida, uma colher de água, uma colherzinha de café de sal. Agora eu vou colocar duas colheres de sopa de creme de leite. Seis colheres de farelo de aveia. E se você não quiser usar o farelo, você pode usar qualquer farinha low carb da sua preferência. Aí vamos colocar duas colheres de sopa de farinha de coco, duas colheres de sopa de linhaça, uma colher de sopa de chia. Vou misturar. Agora é o momento que pode pré-aquecer o forno, tá? A 200 graus. Agora nós vamos untar a assadeira com azeite. Tem que ser uma assadeira antiaderente. Então você espalha o máximo que der. Tá pronto, vou levar ao forno agora. Bom, pessoal, aqui passaram-se 12 minutos. Eu vou virar, tá? Olha que perfeito. Virei, vou deixar mais um pouquinho no forno para ficar bem douradinho e bem crocante, tá? Já mostro para vocês. No liquidificador ou no processador de alimentos, você coloca o amendoim que já vai estar torrado e põe para bater. Ele já vai virar uma pasta. No caso aqui, para fazer o pãozinho, eu estou batendo o amendoim triturado e já salgado. Beleza, feito isso, nós vamos pegar uma caneca, vamos bater um ovo com mais uma pitadinha de sal. Vamos colocar duas colheres de requeijão. Vamos mexer bem. Então vamos colocar duas colheres de sopa de pasta de amendoim, essa que nós acabamos de fazer. Aí você vai bater bem, misturar bem, ficar assim uma massinha bem lisinha. Depois, uma colher de café de fermento em pó para bolo. Aí nós vamos levar ao micro-ondas. Você pode inicialmente colocar um minuto e trinta. Se necessário, vai colocando mais trinta segundos, dá uma olhada. Trinta segundos, dá uma olhada. Na verdade, você pode ir furando com palitinho de dente. Quando sair seco, é porque já está pronto. Então nós vamos levar na sanduicheira para tostar ou na frigideira para tostar. Deixa eu aproveitar e te falar do meu livro com 300 receitas low carb para você emagrecer. Receitas testadas, aprovadas, para você fazer a dieta muito mais feliz. Para você poder variar o seu cardápio. Conheça o meu livro. O link vai estar na descrição deste vídeo. Aqui eu tenho três colheres de sopa de farelo de aveia. Você vai colocar água. Inicialmente, eu vou colocar três colheres de sopa e vou sentir a massinha. Vou colocar também uma pitadinha de sal. Essa é uma colherzinha de café. E uma pontinha de colher de orégano. E aqui, uma colherzinha, também rasinha, de fermento em pó para bolo. Bom, aqui eu vou colocar mais duas colheres de sopa de água. E aí vai dar no ponto certo. Mesmo assim, pessoal, sabendo que eu coloquei cinco colheres de sopa, vocês vão colocar três primeiro e depois duas se for necessário. Tá bom? Vou ligar em fogo baixo e vou apertar com a mão. Vou tampar, vou deixar aproximadamente por três minutos para ela assar bem. Fogo baixo, hein, gente? E depois eu vou virar e vou assar do outro lado, também tampado. Mais uns três minutos, aproximadamente. Em uma caneca, bata um ovo. Coloque duas colheres de sopa de farinha de maracujá. Uma colher de sopa derretida de manteiga. Uma colher de sopa rasa de cacau em pó. Eu estou usando 100%, mas se você estiver começando a dieta low carb agora, eu recomendo que você use 85% cacau para você poder se acostumar e com o tempo você passa a usar 100%. Uma colher de sopa de adoçante. Eu estou usando o xilitol. Mistura tudo. Depois, uma colherzinha de café de fermento em pó para bolo. Mistura, deixa bem homogêneo. E aí, leve ao micro-ondas por aproximadamente 1 minuto e 30. Faz o teste do palito. Se sair sequinho, já está pronto. Para cobertura, eu usei duas colheres de sopa de leite de coco. Mas você pode usar creme de leite também. Uma colherzinha de café de cacau em pó. E uma colherzinha de café de xilitol. Leve ao micro-ondas por 30 segundos só para dissolver o chocolate. Já está pronto. O nosso bolinho também já está pronto. Se você curtiu, dá um joinha para mim. Se inscreve no canal. Comenta para me ajudar. Muito obrigada. Aproveite a vida. Um beijão. E aí, senão. Moitos. E aí, senão.